Olá, tudo bem? Nesse final de semana temos muitas programações acontecendo aqui na nossa igreja e eu quero te convidar para todas elas. Hoje, sexta-feira, nós estaremos dando continuidade à campanha Aprendendo a Confiar e hoje olharemos para Davi e o Salmo 23. Então venha participar conosco, venha conhecer dessa bela poesia do Salmo 23 e venha ter o tempo também de oração, pedido de oração e agradecimento por aquilo que Deus fez ao longo dessa semana. Sábado, dia 9 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos dando início aqui à nossa 13ª Feira das Regiões. É um tempo que a gente separa para a comunhão, haverá barracas típicas de várias regiões do país e você é nosso convidado. Venha participar com a gente a partir das 10 horas da manhã até às 20 horas, até às 8 horas da noite. E domingo, dia 10 de novembro, às 10h30 da manhã e às 6h30 da tarde, de volta para a Casa do Pai. A gente tem abordado esse tema olhando para Lucas capítulo 15, na Parábola do Filho Pródigo. E você então é nosso convidado. No tema deste domingo, nós estaremos abordando Cuidado com a Infidelidade. Venha participar conosco, então, traga aqueles que necessitam voltar para a Casa do Pai. Lembrando que ainda temos camisa da campanha, ainda temos livros da campanha, os pequenos grupos permanecem funcionando. Então, venha participar conosco. E que Deus te abençoe.